Oi pessoal, nós estamos aqui no Jardim Jaqueline, uma comunidade aqui na zona oeste de São Paulo, perto da Raposo Tavares. Vocês estão vendo aqui o que é o exemplo da desigualdade. Enquanto aqui nós temos uma comunidade de pessoas trabalhadoras com muitas carências, a gente logo perto tem prédios caros, luxuosos. Esse é o cenário de São Paulo, uma cidade extremamente desigual. E é por isso que nós vamos lutar para combater a desigualdade. De que forma? Cobrando imposto dos bilionários, criando um fundo de combate à desigualdade e investindo para melhorar a vida das pessoas. Eu estou com a Bete aqui, que é a presidência aqui da... Da Associação de Moradores Jardim Jaqueline. Bete, quais são as carências principais aqui? De tudo, né, Zaratina? Aqui, assim, você sabe que aqui é uma comunidade, né? É uma favela, né? E a gente tem muitas dificuldades de a gente conseguir melhorias para a nossa comunidade. Como é uma área ainda irregular, não regularizada ainda, a gente está batalhando para sair os campeões coletivos, então fica com essa dificuldade de trazer melhorias para a nossa comunidade, entendeu? E graças a vocês, assim, do PT, que trabalha aqui na telegeria, até nos pobres, a gente conseguiu mesmo acertar aquilo, entendeu? É isso aí, minha gente. Para combater a desigualdade nessa cidade tão desigual, vote no PT, vote Gilmar Tati. Obrigado. É isso aí. Treze!